E agora a gente vai falar de esporte. Neste fim de semana, a Vila Olímpica de Manaus recebe a primeira etapa do Campeonato Amazonense de Tênis de Mesa. Hoje, atletas da categoria infantil da segunda divisão abriram a competição. O som mais ouvido na Vila Olímpica neste fim de semana é esse. Isso porque atletas de seis clubes aqui do estado disputam até amanhã a primeira etapa do Campeonato Amazonense de Tênis de Mesa, na categoria duplas por divisão. João Vitor, de 13 anos, até tentou praticar outros esportes. Fez judô por algum tempo, mas foi pelo tênis de mesa que se apaixonou. Hoje, até sonha em competir uma Olimpíada. Eu me encontrei nesse esporte e tentando continuar, melhorar cada vez mais, melhorar 1% de todos os dias. Vai ter aqueles momentos que eu vou jogar mal, mas isso não vai me fazer desistir. Jorge, também de 13 anos, fez dupla com o João no campeonato. E essa parceria deu certo. Os dois foram campeões da categoria infantil. Mas apesar da vitória, o atleta sabe que viver do esporte no Amazonas e no Brasil não é fácil. Falta apoio e investimento. Por isso, ele sonha em competir fora do país. Eu gosto muito, sabe? Mas já que no Brasil, o tênis de mesa não é um esporte muito divulgado, popular. Então, tipo, pra viver mesmo o tênis de mesa, é bem difícil mesmo ficar no Brasil. Tipo, o ideal mesmo é ir pra fora e tal. O Amazonas hoje é uma das quatro potências na modalidade, ficando apenas atrás de Santa Catarina, São Paulo e Paraná. Por isso, não é novidade ver atletas daqui trazendo grandes resultados. O presidente da Federação Amazonense de Tênis de Mesa, Israel Barreto, explica a importância de realizar uma competição como essa. A importância que nós temos nesse momento é fazer com que, através das duplas, a gente comece a ter um ambiente mais social, um entrosamento maior dos atletas, pra que eles possam jogar o melhor tênis de mesa possível. A disputa segue neste domingo na Vila Olímpica de Manaus, na Zona Oeste, com os atletas das categorias da primeira divisão. As partidas acontecem a partir das oito e meia da manhã, com entrada gratuita. O campeonato não garante vaga para competições nacionais ou internacionais, mas serve de preparação para que os atletas melhorem o nível técnico. E quem sabe, futuramente, disputem uma grande competição e representem o Amazonas e o Brasil. Agora a gente fala de futebol, acontece nesse momento, lá na Arena da Amazônia, o jogo decisivo entre Manaus e São Raimundo do Pará, que vale vaga nas quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. A gente vai falar ao vivo com o Luiz Rodrigues. Como é que está o placar aí, Luiz? Boa noite. Boa noite, Márcia! É isso mesmo, olha só, o público muito bom hoje aqui na Arena da Amazônia. Talvez o recorde do Manaus até o momento nessa Série D, vale ressaltar que está 1x0 para o Gavião do Norte, placar construindo ainda no primeiro tempo em um pênalti convertido pelo Hamilton. Sim, o Hamilton, que era dúvida para este jogo, que até não chegou nem a ser escalado, mas o técnico Wellington Fajado disse que era um jogador muito importante e ele veio para o jogo e converteu e vai dando a vitória para o Manaus. Lembrando que o Gavião do Norte precisa de dois gols de vantagem, se quiser continuar na Série D do Brasileirão e passar aí para as quartas de final. O primeiro jogo foi 1x0 lá no Pará para o São Raimundo, mas o Manaus precisa só de mais um golzinho, se quiser, com a classificação e continuar aí na Série D. A gente vai ficar torcendo aqui e você daí, e a gente termina aqui, passa o placar direitinho para dizer como é que foi este jogo que está sendo até o momento muito emocionante e a torcida gostando aqui do que o Manaus está apresentando. Eu volto contigo ao estúdio. Obrigada, Luiz. Vai torcendo daí que a gente vai torcendo daqui com toda certeza. Olha, a partir de hoje, a cidade, a diocese de Parintins, festejam a padroeira Nossa Senhora do Carmo. A imagem peregrina retornou hoje à ilha, depois de andar aqui em Manaus pelas várias paróquias. Depois de peregrinar por várias paróquias de Manaus, a imagem de Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Parintins, retornou na manhã deste sábado à ilha Tupi, na Badana. Uma multidão acompanhou a transladação da Santa até a Igreja Matriz de São José Operário, no bairro do mesmo nome, na zona oeste da cidade. O sírio que abrirá oficialmente a festa da padroeira da diocese e de Parintins sairá pontualmente às 18 horas aqui da Matriz de São José Operário com destino à Catedral de Nossa Senhora do Carmo, no centro da cidade. Os moradores da Rua Varomaia, por onde o sírio vai passar, trabalharam a noite toda ornamentando a via que nesta data se transforma na Avenida da Fé. É, a gente todo ano ajuda, que é para ajudar a renovar a nossa fé, os moradores se unem. E a gente, como artista, a gente colabora da nossa parte com o nosso trabalho, o pessoal da equipe está todo aí para ajudar e com isso a gente ajuda a renovar a fé católica. A devoção à Nossa Senhora do Carmo vem do século XVII, com a chegada dos padres carmelitas à Vila Nova da Rainha, hoje Parintins. O ponto alto dos festejos será no dia 16 de julho, quando acontece a procissão solene de encerramento do maior evento religioso do Baixo Amazonas. A Prefeitura de Manaus intensificou os trabalhos de limpeza nos igarapés da cidade. O mais poluído e com o maior acúmulo de lixo é o igarapé do São Jorge e tem deixado os moradores muito preocupados e com medo das doenças. Nessas fotos feitas no início da semana, é possível ver a gravidade do problema. O lixo acumulado era tanto que cobriu por completo o igarapé do São Jorge na zona oeste de Manaus. São garrafas, embalagens, latas, sacolas plásticas, um verdadeiro risco, principalmente à saúde. Quem mora ou trabalha próximo do igarapé, diz que já viu de tudo por aqui. A gente já encontrou um cachorro morto, e eu vi tudo. Aí aparece jacaré, cobra. Este vídeo gravado também no início da semana, mostra um jovem dentro de uma carcaça de uma geladeira, como se fosse uma canoa, passeando ao lado do tapete de lixo. Nós encontramos ele na vila ao lado do igarapé. Tímido, ele contou o que estava fazendo. Catando latinha para me ganhar dinheiro. O que é preocupação para os adultos, acaba se tornando uma diversão para os mais novos. Se passar, você vê ela pulando dessa água aqui, agora está limpo, eles pulam daqui da ponte para dentro do igarapé. Limpo, sujo, eles brincam. Limpo, sujo, eles brincam. O seu Batista mora há 47 anos do bairro, e diz que a comunidade não possui lixeiras. Trabalho que, para ele, deveria ser feito pelas autoridades. Tem lixeira? Não tem lixeira. A janela dele aí, ó, é o saco do lixo. Para jogar dentro do rio. Como lá no 40, vocês viram lá, aquela lama podre lá, né? Isso aí é triste para dentro de Manaus. Segundo a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, todo o lixo que chega aqui na ponte do São Jorge vem de bairros diferentes. Esse é o igarapé que mais acumula lixo em toda a cidade. Cerca de 100 homens da CEMUSP trabalham manualmente na capital recolhendo o lixo dos igarapés. 28 toneladas são retiradas diariamente. Aqui na ponte do São Jorge, há média de três dias de trabalho para deixar tudo limpo. Para o subsecretário, a população precisa colaborar. Infelizmente, a população não está colaborando, continua jogando lixo. Não adianta culpar só o pessoal que mora na margem dos igarapés, mas sim aquelas pessoas que passam na rua, jogam lixo, jogam uma garrafa pet, jogam geladeira, jogam essa parte toda. A primeira chuva que dá, a tendência é chegar aqui. Então, o nosso Rio Negro não merece ser poluído dessa maneira. O seu Batista sabe da importância de colaborar com a limpeza da cidade. Por isso, ele não joga lixo nos rios e ainda improvisou uma música para conscientizar a população sobre a importância da preservação dos igarapés. Um milhão de reais por mês custa aos cofres públicos a limpeza desses igarapés. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Outras notícias você acompanha agora no SBT Brasil. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Uma ótima noite para você. Até a próxima. Tchau, tchau.